Fala galera, tudo certo com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque eu vou dar uma dica pra vocês de como acabar com oleosidade nos dias de verão não só nos dias de verão eu sei que tem gente que sofre com oleosidade qualquer dia do ano 365 dias, 366 as vezes do ano com a pele oleosa mas eu, por exemplo, tenho pele mista e no inverno minha pele fica um pouco mais seca porém nos dias mais quentes de verão é complicado, gente não é fácil manter essa pele regulada por exemplo, eu uso maquiagem hoje, cedo mesmo, eu fiz a minha make porque tinha um monte de coisa pra fazer post, foto, não sei o que então eu fiz a minha maquiagem comecei a fazer minhas coisas dividi o meu dia com vocês e claro, que no final do dia eu comecei a ficar oleoso, né? 4 horas da tarde começou aquele óleo brotar aqui aquele óleo brotar aqui aqui na lateral não tem jeito, é inevitável e aí tem um super truque que é esta aguinha maravilhosa lançamento da La Roche-Posay que é a Cerozinc já ouviu falar? não conhece a Cerozinc ainda? é um produto super bacana pra quem tem pele oleosa e pra quem quer controlar a pele oleosa e principalmente pra quem não quer tirar toda a make quer ter que ficar lavando o rosto enfim quer saber como usa? quer saber como funciona? e se funciona? simples? bora lá vamos pro vídeo que eu vou começar fazendo minha maquiagem e mostrar todo esse passo a passo do meu dia pra vocês vem comigo! bom, então eu comecei meu dia fazendo a minha maquiagem a maquiagem praticamente todos os dias o ritmo mais cremoso e com cobertura média pra alta eu usei uma base com cobertura média porque eu precisava de um pouco mais de cobertura e sim, essa base tem a promessa de longa duração eu selei tudo com pó como eu faço todos os dias dar aquela saladinha com pó um pauzinho solto contorno não somos ninguém sem aquele contorno Kardashian na vida da gente um pouquinho de bronzer preenchi minha sobrancelha curvei o meu cílio com o meu Curvex maravilhoso e passei um pouquinho de máscara marrom e finalizei com o meu amado iluminador pronto gente, maquiagem pronta pro meu dia eu tenho que gravar vídeo eu tenho que fazer post eu tenho que fazer um monte de coisa hoje enfim agora são 11h55 cadê? telefone aqui ó 11h55 e eu já fiz algumas fotos de produto ali só que agora eu tenho que lavar louça e pensar em alguma coisa no almoço talvez a gente peça comida porque eu tenho muita coisa pra fazer real, tenho muito e-mail, muita coisa então vamos comigo lavar louça e vamos ver quanto tempo essa maquiagem vai durar assim ó sequinha na pele olha, se já inventaram algo mais chato que lavar louça eu tô pra conhecer mas tem que lavar né não tem jeito então vamos lá lavar a loucinha pronto, louça lavada tô comendo um queijinho aqui pra dar uma tapeada na fome pra esperar a Marcelinha acordar pra gente pedir comidinha e agora eu vou sentar no computador pra responder os e-mails e fazer um post no blog vamos lá oie, gente atualização são meio dia e 54 eu acabei de fazer uma reunião por telefone estou fazendo um post e já começa a notar um pouquinho de brilho mas vamos ver vou pedir meu almoço vamos ver como é que vai ficar isso aqui até o final do dia voltei são 2h31 e o nosso almoço acabou de chegar vou almoçar agora tô fazendo um post no blog também e ó tá começando a ficar oleosinho já hein hum morris, voltei são 4h10 da tarde e olha o que temos veja bem se não é oleosidade tá tudo bem não estou super ultra mega oleoso porque eu passei o dia aqui dentro de casa e o máximo que eu tive foi alguma variação de temperatura tipo da luz a luz do computador e esse tipo de coisa mas se eu tivesse ido pra rua eu não tenho dúvidas que estaria muito pior porque não tem jeito gente no calor a gente fica mais oleoso e aí como é que a gente faz pra revigorar essa pele quais são as minhas opções o que eu posso fazer eu posso usar aqueles blotting papers aqueles papéis posso mas eu nem tenho porque eu não gosto aí tem outra opção né eu pego aqui minha necessaire pego um pincel poderia pegar um pó e entuxar pó na minha pele também mas aí o que acontece a gente cria mais uma camada com mais produto com mais camada em cima de camada claro quebra um galho se você só tem o pó a sua mão aí pertinho de você tudo bem quebra um super galho mas também não é uma opção pra hoje o que eu posso fazer agora bom posso lavar meu rosto e começar tudo de novo né fazer a maquiagem toda de novo mas gente além de me dar o trabalho de ter que me maquiar tudo de novo quanto mais você lavar o seu rosto com o produto você cria o efeito rebote ou seja quanto mais você tirar a oleosidade da sua pele mais oleosidade ela vai criar então o ideal é que você lave a sua pele de manhã e à noite e agora às 4 da tarde não é uma opção também lavar o meu rosto todo e fazer a maquiagem de novo cara e agora hein e agora como é que eu vou tirar toda essa oleosidade da minha pele bom se você não sabe eu vou falar pra você eu vou te mostrar como é que eu vou fazer eu vou usar o Cero Zinc que é esse produtinho novo aqui da La Roche funciona praticamente como uma água termal porém tem zinco na fórmula e ele ajuda a modificar a sua pele então é super simples gente eu vou pegar aqui o produtinho que é um spray coisa mais simples impossível e vou fazer o que? vou borrifar na minha pele então vamos lá borrifei aqui na pele vou dar um tempinho pra secar e aí eu volto pra gente conversar e mostrar aqui o resultado gente é refrescante é estranho é engraçado tipo a sensação assim sabe porque ele refresca a pele é muito é tipo refrescante mesmo essa é a palavra refrescante não é que é só geladinho ele refresca você sente que a sua pele tá ficando mais fresca bom eu vou esperar secar por completo a minha aguinha aqui meu Cero Zinc maravilhoso e aí a gente volta a conversar ó gente tá quase totalmente seco aqui é iluminador lembrando que eu passei iluminador lá no comecinho do vídeo e cara vocês conseguem ver como aqui na zona T já tá bem mais sequinho do que quando eu comecei a falar aqui com vocês é muito mágico isso sério olha isso aqui ó claro que tem o fator de eu estar usando maquiagem e ter a química da maquiagem mas olha isso aqui olha aqui na testa como mudou já cara sério é muito mágico você é mágico Cero Zinc bruma purificante anti brilho anti poros dilatados além de tudo ajuda a diminuir o poro vou espirrar mais vou espirrar mais vou espirrar um pouquinho vocês também ó ó vamos ficar o que? vamos ficar mate mesmo no final do dia é o retoque da maquiagem vocês são maravilhosos demais isso aqui é babado confusão e gritaria bom esperar secar essa última camada que eu zoguei aqui né e é isso gente e é isso essa foi minha dica de hoje esse foi o vídeo de hoje vocês acompanharam aí a maquiagem quase até o final do dia não tem jeito o verão é assim mesmo a gente fica mais oleoso bom e agora que eu tô pronto pra continuar o meu dia vou gravar mais um vídeo pra vocês pelezinha aqui ó voltou ao normal muito obrigado Cero Zinc além de tudo ó maquiagem intacta fresquinho com a maquiagem sério apaixonado isso aqui e ó detalhe tem link aqui embaixo ó pra você poder comprar com um precinho bem bom de lançamento mara e ah tem mais uma dica pra você antes de terminar esse vídeo consulte sempre seu dematologista porque tendo uma rotina de pele regradinha bonitinha com cuidados a sua pele vai se manter sequinha por muito mais tempo também tá espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar aquele like do amor comenta aqui embaixo o que vocês acharam se você já testou o produto também me conta se não testou me conta e se você tá oleoso me conta se você tá oleoso nesse momento dá like me conta também enfim é isso mores a gente se encontra no próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau